Basta a primeira nuvem aparecer para os moradores do setor São Domingos no Residencial Murumbi, em Goianira, ficarem em alerta. O problema é que começa por aqui, nessa rua RM3, ela é uma rua onde recebe uma grande quantidade de água, dá pra ver pelo asfalto, que já está todo danificado. A água desce em alta velocidade e o que já está ruim, piora, porque aqui na frente não tem nenhuma galeria pluvial para poder escoar essa água. E olha só esse vídeo, se eu não estivesse falando de galeria pluvial, você iria imaginar que se trata de um rio, um rio grande, melhor dizendo, um rio comprido, porque essa rua chama Rua Comprida e, segundo os moradores, de ponta a ponta, fica completamente alagada. Essa moradora aqui diz que em uma outra oportunidade a água entrou aqui na casa dela e dá até pra ver aqui. Olha só a situação que ficou aqui. Sabe essa terra aqui nesse motor do portão? Pois é, foi a enxurrada. Isso tudo foi água aqui na sua casa? Foi, isso aqui toda vez, tem seis anos que eu moro aqui, toda vez que vem uma chuva, não pode falar em chover. A água vem da GO 070, do Triunfo 1, do Triunfo 2 e ajunta tudo aqui. Essa rua comprida aqui, ó, se torna um rio. Ninguém entra, ninguém sai. Nós ficamos todos ilhados aqui dentro. Se um passar mal, não tem como sair. É uma situação complicada. Choveu, quem está na rua não volta pra casa e quem está em casa não vai pra rua. Isso, ninguém passa de carro aqui e fica isolado. Nós ficamos aqui alagados, aqui dentro de casa e nós ficamos isolados aqui. Não tem como sair, nem passar na rua, nem fazer nada aqui. E chegando aqui na rua RM4, com a rua comprida, até tem bocas de lobo. Só que, olha só, a água fica violenta da mesma forma. Aqui é pouco pra ela, o espaço é pouco. Ela geralmente cai água em muita quantidade. Olha só, o meio de não derrubar o muro foi fazer essas grades pra água poder escoar e não ficar empoçada. E dá pra ver no chão que ainda tá úmido. A última chuva caiu no domingo. Nós já estamos no meio da semana e se ainda tá molhado, imagina o dia. A grande quantidade de água que caiu aqui na região. E os moradores, eles têm medo das próximas chuvas, porque nunca se sabe a quantidade de água que vai cair. Na sua casa, já invadiu aí água? Já entrou uma vez, dentro de casa, já estragou um colchão, sofá. Não perdi totalmente, mas desce mais 10 minutos, tinha alagado tudo. A água já veio até aqui. E aí, você tem filhos em casa? Tem crianças? Não. E tem cachorro, eu tô ouvindo. Tem. Uma hora dessa é uma preocupação a mais. Então, quem tivesse filho, não podia nem sair pra trabalhar. Como é que eu ia sair e deixar minha esposa e meu filho aqui? O negócio aqui é feio, viu? Aqui, né? O piscinão aqui vira piscinão de ramos mesmo. Não, não é nem piscinão de ramos, é piscinão de lama. Eita nóis, perigo. Moto aqui, então, já era no dia de chuva? Não, se for de moto, não passa não. Nem moto, nem carro. Água leva? Leva. A moto não leva o caboclo. E devido a essas fortes chuvas, a região inteira reclama de buracos. Dizem que são buracos constantes. Eles só fingem que tampa. Eles vão lá, jogam lá os produtos lá, na hora que a primeira chuva que vem, acaba. Você passa no outro dia e não tem nada mais. Só buracão.